Oi, 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 galera, o Vinegra, boa noite, hoje é 29 de dezembro de 2023, viu? O ano tá indo embora, Leonardo, o ano tá indo embora, rapaz. Rapaz, pro Ceará foi um ano, pra variar, né? Foi péssimo, mas pra gente foi bom, todos nós aqui com saúde, com a nossa família, família, todo mundo bem, graças ao bom pai, tá tudo, só não foi muito bom para o nosso vozão de Porangabuçu. Então, estamos aqui, programa Vida do Alvinegro, na apresentação sou eu, Ayrton Martins, aqui do meu lado aqui, Leonardo Mesquita, o El Coroné, que vai bater um papo aqui comigo, vamos conversar com a torcida de Ceará, jogador que tá saindo, jogador que tá chegando, das perspectivas, vamos bater um papinho, porque provavelmente será o último programa Vida do Alvinegro do ano. Então, já mandando um abraço aqui para o meu amigo tio César Machado, conselheiro do Ceará, meu querido amigo, sou louco por ele, gente boa demais, nota mil, César, abraço a galera que tem programa também, como o Celmo Camargo, o Poderoso Luzão, grande programa, quem não foi inscrito no canal dele, se associa, se inscreve, mesma coisa no programa do Del Luiz, um abraço para ele, programa do Carlos Alberto, um abraço para ele, para toda a galera, e abraço, e por que não dizer, todos os outros programas, né, tem o canal do Vosão, Vosão Cash, Bora Pro Racha, rapaz, tanto canal que eu confesso que é de cabeça, eu não sei, mas um abraço aí, desejamos nós aqui na Vida do Alvinegro, aí um 2024 de muita paz, de muita saúde e muito sucesso. Rapaz, já tem gente ligada aqui conosco, meu amigo Alex, para desespero do 15C, rapaz, ela está insultando, daqui a pouco, Alex, vixe, daqui a pouco o Douglas, o Rafael, o Rafa, já entrou aqui frescando, já deixei o like, valeu Alex, quem estiver gostando do programa, está começando agora, já vai dando like. O meu amigo Alencar diz aqui, gosto do Quarente, porque vejo ele alugiando quando merece, da mesma forma faz suas críticas, valeu, valeu, valeu. Agora há pouco, agora há pouco, eu comecei com, descobri mais um ouvinte nosso, um telespectador nosso, que é o Raimundo Pontes, entrou em contato comigo e disse, aí, eu te peguei agora pelo Instagram, mas te acompanho desde a época do rádio, obrigado pela audiência, querido. O Edivald diz, boa noite, grande aí, estou ligado, valeu, irmão. E vou parar aqui, por enquanto, no meu amigão Giovanni, feliz ano novo aí, torcei que em 2024 o time tem sucesso. Exatamente, meu amigo. Então, agora já está aqui comigo, meu querido comentarista e amigo, Cleonardo Mesquita, eu já vou pedir uma boa noite dele, dizendo da felicidade que foi, está aqui o ano todo ao seu lado, o Cleonardo, ao lado do grande João Monteiro, rapaz, está em São Paulo, que não vai poder participar hoje, e também do Cristóvão, meu querido Cleonardo, daqui a pouco vamos falar aí dos nomes que estão chegando, nomes que estão saindo, mas boa noite, mais uma vez, é um prazer tê-lo aqui comigo ao meu lado, meu querido. Satisfação aí, eu acho que, literalmente, né, o último programa do ano, pedir, rogar a Deus aí, que abençoe a sua pessoa, você é uma pessoa muito correta, muito equilibrada nas suas ponderações, nas suas opiniões, tenho aprendido muito ao longo desse tempo, sei nem quanto tempo faz já que a gente está aqui. Tem uns dias, né? Vamos depois olhar, vamos depois ser curiosos, tentar descobrir qual foi o primeiro programa? Olha, se for para dar um chute, se for para dar um chute, eu vou chutar dois anos, entre dois e três anos, estou mais ou menos no caminho? Eu acho que é por aí mesmo, eu nem recordo mais não, viu, que passa tão rápido o tempo, né, ele? É, é. A gente tem uma satisfação, estou aqui com o João, o Braná, né, que a gente está sempre aprendendo e conversando sobre o que a gente gosta, né, que é de Ceará, então é muito bom, é prazeroso, às vezes, quando tem chance, fica marcando na hora ali, no relógio, o tempo para poder começar o programa, nem sempre dá certo, mas quando dá, é sempre uma satisfação. Pedi aí, que Deus abençoe todos que estão nos acompanhando também. Se Deus quiser, o prazer sempre, o prazer é meu, no dia que eu lhe convidei, no dia quando deu o João, o Branazinho deu uma afastadinha, mas sempre está aqui com o Lúcio, o Braná faz parte, o Braná mora no meu coração, não paga aluguel e nem condomínio, já tem mais tempo, o Leonardo e o João, o João também já conhece mais tempo, tive o prazer de conhecer o Leonardo há pouco tempo, mas foi o suficiente para dizer que é um belo de um cidadão, um cara de um cara decepcional, um cara correto, um cara honesto, vou nem falar da qualidade como comentarista, como torcedor do Ceará, mas como cidadão então, nota 10, e o prazer é meu de ter lhe conhecido e ter te convidado para aqui, para o meu nome, para o nosso programa, viu? Sinta-se sempre à vontade, o programa é seu, é nosso. Claro, o que é legal, Leonardo? Vamos começar aqui o programa, eu entrei no site do, o site oficial do clube, e diz aqui que a matéria é o seguinte, Lucas Itaberaba, olha o nome do homem, rapaz, Itaberaba, elogia atuação de atletas nos treinos remotos, estão empenhados. Leonardo, eu saí aqui, eu saí aqui da tela do programa, tá conseguindo descer aí, tá, Leonardo? Leonardo. Ah, tá funcionando, sim. Pronto, que eu tava na dúvida aqui, porque no dia desse eu fui fazer isso, eu não percebi que a tela tinha ficado preta, depois de alguns minutos é que alguém botou no chat, aí a tela tá preta, eu digo, ô meu Deus do céu, foi bem, vamos aqui para a matéria do site oficial. Isso aqui o que é, Leonardo? Então, o segundo do Ceará, dia 26 agora, a comissão técnica, né, preparador físico, diretor de futebol, todo mundo que tá no staff lá, desse departamento do nosso clube, combinou com os atletas que eles não precisariam se apresentar dia 26, mas que cada um receberia uma cartilha, cada um individualmente, claro, para que os caras não ficassem acima do peso, não perdessem totalmente a condição física, porque a apresentação vai acontecer no dia 2 de janeiro. Então, essa matéria tá falando isso, vamos ver aqui o que é que diz aqui o preparador do físico, ver se a galera tá treinando, pra ficar num ponto, pra quando chegar dia 2, já não tá todo mundo gordinho, todo mundo despreparado, né? Então, diz aqui a matéria. O elenco do mais querido já deu início ao processo de preparação das atividades da pré-temporada de 2024. Desde a última terça-feira, 26 de dezembro, os atletas estão realizando a primeira etapa de treinamentos, sendo ela totalmente voltada a trabalhos remotos, voltados ao aprimoramento da parte física. Lucas Itaberaba, preparador físico do Alvinegro, destacou os primeiros dias de trabalho junto ao elenco e enfatizou o empenho de todos em busca de fazer o melhor em prol do clube. Estamos começando muito bem. Todos os jogadores concluíram os treinos nesses três dias. Eles estão interagindo muito bem com os profissionais e até querendo fazer um pouco mais. Isso mostra o quanto estão empenhados em fazer o melhor, disse. Para o início da temporada, o Bozão já tem seu primeiro compromisso definido. No dia 21 de janeiro, às 17 horas, o Alvinegro enfrenta a equipe do Maracanã na rodada de abertura do campeonato. Isso aqui é uma matéria quente. É uma matéria quente. E está dando o erro. Estou falando que eu estou falando. Não, não. Não, não. Oi. Não está ouvindo, não? Não, não, não. Não, eu também estou ouvindo. Então, é para o vídeo. Estou ouvindo a noite de novo. Estou ouvindo. E quero a sua opinião sobre as matéria. Estou ouvindo. E meus pais, meus pais, seus pais, seus pais. Eu vou ver se tu falha. Está dando o momento. Eles estão falando que está sendo aqui. Eu vou falar que não é verdade. Vai lá, Fernand. Vai lá, mais uma vez. Boa noite. Eu acho interessante esse tipo de apresentação, digamos assim, porque eu acho que o Ceará está precisando, antes de um bom condicionamento físico, antes de qualidade técnica, a minha, a meu princípio aqui, eu acho que precisa de jogadores compromissados. Eu acho que é uma boa forma, uma boa maneira de verificar, de analisar se realmente esses cidadãos que estão sendo contratados, se esses que vão permanecer no elenco, eles realmente têm compromisso, têm caráter de profissional, são pessoas que se zelam. Estava observando na internet, eu acompanho, raro, mas tem um jogador que eu estou acompanhando ele atualmente, que é o Hulk. Rapaz, cidadão, tem quase 40 anos de idade, o Hulk, 38 anos, se eu não estiver equivocado. Há 15 dias, pelo menos, ele iniciou a pré-temporada. Ele disse que o treinamento não pode parar, mesmo nas férias. Por isso que o cara é um fenômeno, por isso que o cara é um monstro, por isso que o cara carrega o Atlético Mineiro nas costas. Por quê? Porque mesmo tendo uma idade já avançada para um jogador, mas o cara só se preocupa em jogar futebol. A vida dele é em função de jogar futebol, por isso que é uma máquina de fazer gols, e é um jogador que merece todo destaque e referência. Se você analisar o Hulk, qual é o jogador da seleção brasileira, com exceção de Neymar, que é melhor que Hulk? Não tem nenhum. E o cara com 38 anos se dedicando, o cara rico, multimilionário, mas o cara profissional se dedicando. Então, às vezes, eu penso que o que faltou muito também para o Ceará foi esse compromisso de alguns jogadores, ou de boa parte dos jogadores, dos atletas. Porque se o cara tem compromisso, ele treina em casa, sozinho, aonde for ele treina. Com orientação de computador, ele contrata um personal trainer, ele dá os pulos dele, porque ele é profissional, sabe que o corpo é o instrumento de trabalho dele, ele não vai para a noitada, ele não vai beber, ele não vai fumar. Por quê? Porque ele vai guardar o instrumento de trabalho dele, preserva, que é o corpo. Então, eu acho que vale a pena, eu acho que é viável, eu acho que é uma forma de testar esses jogadores, e é uma forma também, inclusive, de verificar depois, fisiologicamente, se eles cumpriram ou não aquilo que foi planejado pelo departamento de futebol, pelo departamento físico, pelo departamento de fisiologia. Porque uma semana de treinamento, para quem é atleta profissional, é uma diferença gigantesca. E certamente eles conseguem identificar isso aí na base dos exames, na avaliação clínica, no olhômetro, com esses profissionais que o Ceará possui, o Ceará consegue verificar quem levou a sério, ou quem desdenhou desse período de treinamento à distância. Aurorense Parafusos, o melhor local para comprar parafusos, no atacado e no varejo, Avenida Augusto dos Anjos, 1713, bom sucesso. Telefone é 3484-6533. Temos preços especiais para revendedores de parafusos. Se você tem uma loja de parafusos, uma revenda, um depósito de material de construção, quer comprar para revender parafusos, procure a Aurorense Parafusos e faça bons negócios. Aurorense Parafusos, 3484-6533. Leonardo, verdade, eu não sabia que essa história do Hulk, eu vi também, Leonardo, nessa mesma linha, acho que foi ontem, o Bruno Henrique, Bruno Henrique, jogador do Flamengo, jogador do Flamengo que sofreu... ... ... ... ... ... ... ... ... Nós estamos começando o programa aqui falando disso, quer dizer, o jogador está lá, sei lá, em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, mas se ele realmente enxergar na profissão dele, aquilo como o meio de vida dele, da família, o futuro, o presente e o futuro da família, ele faz isso, ele faz isso, e aí você relatou muito bem, o caso do Hulk é de parabenizar, porque você disse muito bem, um cara que já é um coroa, já está chegando aos 40, um cara que deve ser milionário, deve não, é milionário sim, é milionário sim, quer dizer, o cara passou a sua carreira praticamente inteira, fora do Brasil, quer dizer, quanto que esse cara não tem de patrimônio, quanto que esse cara não tem de dinheiro, chegou para o Atlético Mineiro, já deve ter dois, três anos, o primeiro ano dele foi acima da média, jogando uma enorme idade, é bem verdade que eu diria que hoje ele já não é mais o mesmo da época do Atlético, mas pode ser também só a fase e não a idade, porque do jeito que você disse, o cara está de férias, em vez de estar curtinho, tomando seu vinho, tomando seu champanhe, namorando e etc e tal, o cara está se condicionando fisicamente, no período das férias, então isso a gente tem, poxa, quer dizer, parabéns Hulk, parabéns Bruno Henrique, e se realmente for verdade isso que o nosso preparador físico disse agora, que eu li agora, no site oficial, tem lá a matéria, que os nossos jogadores estão também se preparando, de acordo com o que eles combinaram, parabéns a esses jogadores, porque futebol hoje, infelizmente, aí eu tenho que dizer infelizmente, é muito mais força do que técnica, né, não é, Leonardo? Não, e hoje em dia, que o condicionamento físico, ele foi super valorizado, né, por quê? Porque se você não estiver bem condicionado, os demais que são de qualidade técnica inferior, vão passar por cima de você, então é fundamental, futebol hoje, um jogador, qualquer jogador deles, ele em menos de 90 minutos, ele corre mais de 10 quilômetros, quer dizer, é um desgaste que, estatisticamente falando, não acontecia há 30 anos atrás, se você, por exemplo, olhasse um jogador como Romário, que só pegava a bola quando estava com ela no pé, ou uma oportunidade boa de ataque, senão ele não corria, hoje ninguém aceitaria, digamos assim, um jogador como Romário, né, digo assim, fisicamente, não pela técnica, todo mundo queria ter um Romário no seu time, logicamente, então tem que se dedicar, tem que se valorizar, e eles têm que lembrarem aí, que é uma carreira muito curta, você olha para um jogador dele, ele começar novo, estourar, com 20 anos, ele começa no futebol, 19, 10, 15 anos depois, ele já está em final de carreira, já está em declínio, tem que aproveitar, passa muito rápido, qualquer trabalhador, trabalha 40, 45 anos, jogador de futebol, é a metade desse tempo aí, se ele tiver uma longa vida dentro do esporte, então ele tem que zelar pelo instrumento de trabalho dele, que é o corpo, tem que se dedicar, porque é uma carreira curta. Ih, rapaz, está dando errado, eu estou com medo, que é um milionário, milionário, o que é melhor dele, tem 750 milhões, e eu, puxa vida, agora eu já vi, agora eu vou te fazer um pedido, eu queria, por favor, para vocês, você me perguntar de me, pra dizer, se eu não for, se eu não for, vou sair, vou sair agora, vou sair, Deixa eu tirar aqui o Cleonardo Pronto, eu falando sozinho aqui Não tá dando época Então vamos ver se o Cleonardo volta Enquanto o Cleonardo não volta Que é meu querido parceiro aqui Deixa eu ir aqui Em constru massa argamassa Em 5 segundos aqui 6 segundinhos a gente Te retoma Você tá pensando em construir ou reformar Agamassa, constru massa Eu vou te falar Tem agamassa, a C2 e a C3 Com o reboco pronto, você pode confiar Temos areia, ares, cru e brita A nossa qualidade tá em primeiro lugar Entrega rápido atendimento personalizado Mais qualidade por metro quadrado Agamassa, constru massa é a solução Seja na reforma ou na construção Telefone 859-888-5025 Qualidade na sua obra Beleza, beleza, deixa eu abraçar Meu querido amigo Carlos Edgar Rizzo Obrigado pela parceria Vamos agora em Primos de Moto Peças Primos de Moto Peças Rua Campina Verde Rua Campina Verde, número 700 Bairro Jari Maracanau 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 Amafado Pelo menos é que tá pra dentro Então só pra concluir esse temazinho aí Leonardo, aquela coisa E o cara pra chegar com a idade, por exemplo O Hulk jogando em até alto nível É coisa rara Porque tem uma série de fatores Por exemplo, lesões E jogador compara com 30, 31 anos de idade O que arrebentou o joelho, o risco, o ligamento O próprio Neymar E eu vou esquecer o negócio que muita gente gosta Mas pra mim era um gênio Um gênio da bola Mas o Neymar, além de arrebentar os tornozeiros Agora operou o joelho Arrebentou o menisco, arrebentou o ligamento Então ele ainda não é mais jogador de futebol E o Neymar deve ter o quê? Deve ter 31 anos de idade, talvez Então dificilmente o Neymar vai jogar mais 3, 4, 5 anos Então parabéns ao Hulk, parabéns a todos os jogadores Todos os atletas que entendem Que realmente o caminho é esse É ser profissional, esquecer a noitada Deixa pra noitada pra quando parar de jogar futebol O cara vai ter uma vida toda ainda pela frente Não é isso, meu querido Leonardo? Olha, então a novidade que nós temos Atenção, vou deixar o Leonardo à vontade O seguinte O último programa que eu fiz agora, na quarta-feira Eu fiz um resumo sobre o anteprojeto Essas mudanças estatutais Se o Leonardo tiver com alguma dúvida Ou se o torcedor aqui do chat tiver com alguma dúvida Eu entro aqui pra explicar O que eu puder, o que eu souber, o que eu vou fazer Não fique sem o segundo momento O vento está batendo no microfone Mas rapaz, o Leonardo eu vou dizer uma coisa pra tudo Mas tem que ficar a coisa pra continuar dentro da poçada E tem, tem, desenrolar Pera aí Vem aí, vem aí Vamos ver aí Ai, 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 ai Pronto, mas é boa a galera dizer É boa a galera dizer O Ceará vai subir pra Série A Obrigado, Imagem 2 Produções O João Vitor Pereira Barbosa Se Deus quiser, João Vitor Se Deus quiser, se Deus quiser O Ceará vai voltar sim Meu amigo César Machado Mandei neste instante um abraço pra você Viu, Césinha? Boa noite aí Estamos acompanhando o meu programa Falar de coisas boas do nosso voçom Isso, César César, eu mandei neste instante um abraço pra você Não sei se você já estava ligado Feliz 2024 Vê o nosso Ceará Cria vergonha Tenha uma postura diferente Vamos ver agora Vamos ver agora Ver se a galera vai dizer alguma coisa E aí, melhorou, melhorou? Tá legal Tá show de bola Aí, como ficou a questão do estatuto? O Denis perguntou Denis E Cleonardo E torcida do Ceará Eu fiz um programa ano passado Eu acho que uns 30 minutos Falando sobre isso Mas não vou me furtar disso não O Imagem 2 já está dando a resposta show Valeu, Imagem 2 Depois de no show Não tem mais duas produções Você vai fazer uma propaganda Pode dar detalhes aí da sua empresa O torcedor do Ceará Também Eu sei que o estatuto é importantíssimo Sim Nós já éramos pra ter mexido nisso há muito tempo Mas antes tarde do que nunca Agora, eu tenho certeza Que como eu Eu sou torcedor Eu sei que o Alvinegro E o meu irmão Alvinegro Estão preocupados com contratação Então vamos lá Vamos fazer aqui uma recapitulação Começando Pelo jogador Cleonardo Que já está rolando em tudo Que é rede social Já estão dando Como certo Isso aí Já tem até vídeos Pronunciamento do empresário De um meia Ele é meia E também joga como atacante É do New Old Boys New Old Boys Da Argentina Mas ele é paraguaio Então já estão dando como certo Essa contratação Óbvio que a gente não tem nada dito ainda Pelo nosso diretor de futebol Haroldo Martins E ele está certo Porque o Floresta não assinou Mas eu queria saber Do Cleonardo Se ele conhece esse jogador Se o que é que ele pode dizer Desse jogador O que está falando Nas redes sociais Cleonardo É que Eu já tenho a opinião Sobre isso Com um contrato de dois anos Que o Ceará pegou Sete milhões Que é cerca de Um milhão e quinhentos mil dólares O Ceará vai assumir isso Em vinte e quatro meses Que está em torno de quê? Sete milhões aproximadamente De reais O Ceará vai pagar isso Como se fosse Entre luvas e salário Que vai acabar ficando Um salário pesado Um salário alto E um contrato longo Eu já dei minha opinião Sobre o contrato longo Mas eu quero agora Ouvir A opinião do meu querido Leonardo Pesquita Sobre esse jogador Jorge Recalde Vamos lá, Ayrton Rapaz Se a gente considerar Pelo que disse a notícia Que Ele vai receber Sete milhões Considerando salário E encargos trabalhistas Se o ano Tem treze meses Contando com o décimo terceiro E são um contrato De dois anos Se ele for um bom jogador Ele vai estar de graça Aqui no Ceará Porque se eu pegar Sete milhões Dividir por vinte e seis Vai dar Duzentos e setenta mil reais Por mês Rapaz, não é caro não Um jogador Duzentos e setenta mil O Ceará pagava Cento e setenta Para Nicolas Para poder fazer raiva Então se esse jogador Vier aqui Ele não fizer os gols dele Digamos que ele faça Quinze gols no ano Mas não fizer só contra É só contra o Crateus Contra o O Viçosa do Ceará Contra o Iguatu Não, estou dando Só um exemplo de times Se ele fizer esses Quinze gols Espalhados em campeonato Do Nordeste Campeonato Brasileiro Dê umas assistências Duzentos e setenta mil Está de graça Porque o que tem De jogador do Ceará Para poder ganhar dinheiro E jogar ruim Meu amigo É uma festa Você olha Que os jogadores do Ceará Que já foram dispensados Na última leva agora Você não sente falta de nenhum Ó Christian Goleiro André Luiz Sidney Panussar O Panussar Não deve ganhar menos de cento e cinquenta mil Ele veio do Japão para o Ceará O salário dele deve ser em torno de cento e cinquenta mil O Richardson O Richardson Hoje saiu uma notícia De que o salário do Richardson É muito alto E mesmo o Ceará Pagando cinquenta por cento Do salário dele Não apareceu nenhum outro clube Querendo bancar os outros cinquenta por cento do Richardson Isso me faz pensar Que o Richardson Não deva receber Menos de duzentos mil reais por mês Sinceramente Porque o Nicos recebia cento e setenta O Richardson Veio Numa leva Vai jogar campeonato Série A Do campeonato brasileiro O que eu vou dizer aqui para você Que o Richardson ganha duzentos mil Pronto Então bateu Eu só mensurei Então se ele ganhar esses duzentos mil Para poder jogar a bolinha que ele joga Se o Ceará tiver contratado realmente um camisa dez Que repita os números Pelo menos parecido Que ele repetiu lá jogando no futebol da Argentina Primeira divisão Futebol campeão mundial Eu acho que ele vai ser um bom jogador aqui para o Ceará Sinceramente Eu acho que não é uma loucura Não é um investimento alto Se for um jogador de destaque Como aparenta ser O News Old Boys Ele vem num valor Acho que bastante justo Eu acho que vale a pena o investimento E para poder conseguir Atrair a atenção do cidadão De sair da Série A Do campeonato da Argentina Para vir para uma Série B Do campeonato brasileiro Eu penso que tinha que ser uma proposta Mesmo nesse nível aí De dois anos de contrato Porque senão eu acho que não iria despertar o interesse desse atleta Então eu acho que acertou Sinceramente eu acho que é uma aposta válida É diferente por exemplo De quando você contrata um Negeba A expectativa é diferente Negeba pode chegar aqui Arrebentar a Negeba Mas Negeba não chamou a atenção Particularmente minha Na Série C Assistindo jogos do Confiança Negeba não foi de forma alguma Destaque no esporte Jogando Série B E olha que o esporte Se cobrava contratação o tempo todo A torcida e a imprensa esportiva E Negeba não conseguiu se destacar Jogando quase dez partidas pelo esporte Ou mais Eu teria até que ver aqui a contagem de partidas dele Mas chegou na reta final Então eu acho que é uma aposta válida Eu acho que Quem contratou Se foi Haroldo Quem foi que fez Eu acho que está tentando pelo menos Minimizar A possibilidade de fracasso Dessa contratação Você pode contratar um Neymar E ele não dá certo Ele ser um fracasso Ele não querer nada com o futebol Vir aqui só para as praias Mas eu acho que quando você contrata um jogador Com um bom histórico Um jogador de algum destaque em um time Como o time argentino New Old Boys Eu acho que o Ceará Aumenta a probabilidade De acerto E de ser uma contratação efetiva Que possa realmente Colaborar Com o time Nesse campeonato da Série B Diferente por exemplo De um Raí Ramos Raí Ramos Lateral direito Foi contratado Por um gol que ele fez Contra o Corinthians Disputando uma partida pelo Ituano Aí elegeram o cidadão melhor Lateral Mas não conseguiu se firmar Nem entre o reserva Do time do São Paulo Raí Ramos Lourenço Assisti várias partidas do Vila Nova Ele não chamou minha atenção Passou por um jogador comum Lourenço O Fernando Miguel Que é um goleiro Que eu não teria contratado Essas daí eu já questiono Mas essa contratação do Recalde Se ela for confirmada Eu penso que é uma contratação Que tem a tendência Pelo menos De ter um sucesso maior Do que os demais Eu espero que todos Tenham sucesso Que todos cheguem aqui E arrebentem Comam a bola Que apareçam milhares de times Querendo levá-los Para outros clubes No final de 2024 Mas dessas contratações aqui Que o Ceará fez até agora Eu acho que o Muni E o Recalde Se for confirmado São aquelas Que tem uma tendência maior De nós termos um êxito Ou pelo menos Não fazer raiva A torcida do Ceará O Carlos Henrique está dizendo Jaga Jaza Eu não sei o que é isso aqui Jaza falou Que o Recalde É um jogador Bastante compromissado Que se cuida bastante Então é o Jaza É o Josa Novaes Que Deus queira Pois não Segundo Se eu não estiver equivocado O nome dele é Josa Novaes Ele é um comentarista Que se dedica mais A esses jogadores Do futebol sul-americano Ele tem um bom conhecimento Em relação a maioria de nós Esse Josa Novaes Ele parece ser um cara Bem competente Quando se trata De jogadores sul-americanos Ah legal Legal Então parabéns Um abraço pra ele O Manuel Guia Será que o Negeva Foi titulado no esporte? Foi não Foi não Então sim É sobre esse jogador Até por um pouco Por questão de honestidade De justiça Nós não vamos Em pontos alguma Queimar Eu entendi O ponto de vista Aí do Edo Coronel Eu não vou dizer Assim Eu talvez não vá dizer As mesmas palavras Que o Clownato Pelo seguinte Porque eu não conheço O futebol desse cara Agora Eu concordo Inteiramente No quesito Que Clownato falou Assim Se Aí eu vou estar No condicional Se For um bom jogador Eu diria Que foi Foi barato Se For Bom jogador Porque Um bom jogador Ele se paga Nós costumamos A dizer O seguinte É o jogador Que ganha pouco E que não produz Rapaz Você tem um jogador Que vem lá Do Lá do meu Interior Lá do meu querido Que xeramubim Rapaz O cara chegou aqui Que tá ganhando Três salários Menos Cinco mil Conto Dez mil Conto E pouquinho Né Pro Ceará O que diabo É cinco mil Conto Dez mil Conto É esmolo Não existe isso Né Mas se chega Esse jogador E não produz Porcaria nenhuma Ele é caro Porque ele tá dando Prejuízo de dez mil Reais Alimentação Acomodação Remédio Etc Etc Então o jogador Caro É o que ganha pouco E não dá o divino Resultado Se o cara Ganha ruim É o irmão Se ele dá a resposta Ele pode ser O dinheiro que for Rapaz O cara O Ceará Vai trazer um jogador Ali Que tem Noventa e nove Por cento Porque ninguém Pode dizer Sem Ninguém Nunca pode dizer Sem Mas o cara Tem noventa e nove Por cento De certeza Que vai dar Restoramento Então pode pagar Quinte mil Conto De Pode pagar Seis Seis mil Conto Nele Que vale a pena Eu só fico um pouquinho Atrás Nessa contratação Que eu não levo Porque eu sou Totalmente contra Contrato Com mais de um ano De duração Eu não concordo E atenção O programa de hoje É 29 de dezembro De 2023 Eu não estou falando Que esse jogador É bom Que é ruim Porque eu não conheço O futebol dele Agora Eu digo Peritoriamente Eu não Atuaria Com contrato De dois anos Aí Rapaz Vamos aqui Estudar Uma maneira Que eu pague Até que nem Que eu pague A média Que o Leonardo Feito Foi de 270 mil Mês 2,7 Foi Eu preferia Obviamente 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 Entendam Se for bom jogador Eu preferia dizer Não Eu te pago 300 mil Eu te pago 400 mil Eu te pago 500 mil Agora eu só faço Contra de um ano Essa é a minha Língua de raciocínio Isso é que eu entendo Como certo Porque todo mundo Vai concordar comigo Que contratação Nenhuma É garantida Contratação Nenhuma Então Tem só Essa ressalva Que eu faço Hoje 29 de dezembro De 2003 Eu não quero Não quero Para dizer que eu sou Bonito Nas tapiocas Eu não quero Daqui a um ano Ter que dizer Vocês lembram Que o ano passado Eu disse Que contratação De dois anos Era perigoso Não Eu já estou dizendo Hoje Porque esse é o meu pensamento Agora O que é preciso O programa dizer Reforçar Sabe o que é E nós começamos A falar Agora há pouco De que Da questão Da responsabilidade Da questão Do cara Ser profissional Do cara Botar sua profissão Acima de tudo E nós citamos aqui Hulk Nós citamos agora Até pouco O Bruno Henrique E também Os nossos jogadores Mas Leonardo Por que Você disse assim Você falou algo assim É o importante Eu acho Se eu não me engano Você falou isso Não falou No começo O seu comentário Tu pode repetir Cortou aí Que você Parece que disse assim Aí Eu acho que talvez Tenha faltado Um pouquinho De compromisso Dos nossos jogadores Esse ano Isso Foi 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 Pronto Então eu quero Rebater contigo Justamente sobre isso Mas Leonardo Por que Que faltou E eu concordo Contigo que faltou Além de técnica Faltou também Esse compromisso Mas faltou Leonardo Pelo aquele quesito Que nós batemos Quase que diariamente Aqui No Ceará Até hoje Nunca teve gestão Ou melhor Boa gestão O cara Percebe Quando você Tem boa gestão E aí Eu já vou Entrar No outro tema Para ficar No debate Com você E com você Quem é o nosso diretor De futebol Hoje? Haroldo Martins Eu tenho visto Várias entrevistas dele Semana passada Nós tivemos dois encontros Com o Conselho Deliberativo Um para aprovar O orçamento De 24 E o outro Foi o almoço De confraternização Dos conselheiros E o Haroldo Martins Esteve presente Nesse almoço E ele na verdade Ele só reiterou Ele só ratificou O que ele vem dizendo Em todas as suas entrevistas Que está me agradando Eu não estou feliz Até agora Com o nome Dos jogadores Contratados Nem em quantidade Que para mim Foram poucos Até agora E nem em qualidade Mas Atenção Da forma Como o Haroldo Está gerindo O departamento De futebol Eu só tenho Aqui Criar esperanças Porque Ele fala Com muita convicção E eu conheço O Haroldo Das antigas Ele fala Com firmeza E digo mais Leonardo Por que é que eu disse Agora há dez segundos Que está querendo Me passar confiança Credibilidade E esperança Sabe por quê? Me perdoe O presidente do Senado Me perdoe Eu estou falando dele Com o presidente do povo Eu estou Achando Que o Haroldo Martins E aí Não é demérito Não Do presidente Não É só pelo jeito De ser do Haroldo O Haroldo Hoje Ele vai Engolir O termo Que eu estou usando É esse O nosso departamento De futebol Vai engolir A presidência Do clube Para mim É de uma importância Extraordinária Porque se fosse Essa do Wagner Inclusive do O avião do Conselheiro Eu perguntei Como é que o Wagner Assim Está com isso Essa nova forma De administrar O clube Ele disse Que não é boa Ou seja Jogador Para chegar O clube Tem que passar Clownado Rapaz Pelo analista De desempenho Pelo analista De mercado Pelo assessor O meu determinado É que o estado Do departamento De futebol Hoje É entre 7 E 10 Pessoas Então isso Me passa Sabe Assim Uma tranquilidade Então está chegando Esse jogador Jorge Recalde E eu mesmo Sem conhecer O futebol Dele Eu estou Para acreditar Que será Uma boa Contratação Confiando Confiando No novo diretor De futebol E em todo O seu estado E na forma Como ele está Dizendo Que o público Está sendo Querido Nesse departamento Então Eu quero Criar esperança Quero acreditar O jogador Que chega No Ceará Hoje Realmente Está sendo Bem estudado A contratação É bem criteriosa E aí Quando você Adota Essa postura Você divide Responsabilidade Rapaz É muito bom Um negócio desse Já pensou Ou só um exemplo Assim Fictício Você Seria um dos responsáveis Um exemplo Aqui Fictício Você O presidente Da Ceará Amou Um exemplo Outro torcedor Ao cara dizer Não Eu contratei Esse rapaz Aqui Mas fulano Fulano Ciclano Beltrano Assistiram Doze jogos Deles Por unanimidade Disseram Que eu deveria Contratar Não fica melhor Do cara Justificar Uma ação Dessa Do que ser Feito Na base Do conchavo Muitas vezes No segredo Naquilo que eu decido Rapaz Às vezes Um jogador Que eu digo Que é bom Você vai lá E queima na hora Eu por exemplo Falei aqui Rapaz Paulo Baia Eu acho bom Da Ponte Preta Tu na mesma hora Queimou o cara Pronto Já não seria Contratado Porque já tinha 50% De possibilidade De dar errado Por quê Porque você Teve uma opinião E você emitiu A sua opinião E a sua opinião Tem que ser levada Em consideração Então eu acho Que isso é importante Eu acho Que quando tem Essa comissão Essa série De pessoas Para poder aprovar Determinado nome Não sei se Realmente está sendo Feito Tão democraticamente Assim Mas eu espero Que esteja sendo Feito Que eu acho Que aí minimiza Diminui a chance De erros Porque não é fácil Não contratar Contratar é difícil Uma série De fatores Interferem Num jogador De futebol Problema familiar Problema de adaptação Na cidade Saudade da namorada Muitas coisas Vão interferir Na vida De um jogador De futebol Mas se você Socializar E dividir Essa responsabilidade Com outras pessoas Que também conheçam O assunto Eu acho Que aumenta A chance De você ter êxito E diminui A chance De você errar Uma coisa Que é tão fácil Que é errar Contratação Como o Ceará Mostrou aí Que sempre erra E erra Em abundância Então eu espero Que tenham acertado Nessas daí Eu espero Que o Haroldo Faça um trabalho Excepcional Eu espero Eu espero Quem sabe O Haroldo Se ele fizer Esse trabalho Excepcional Ele possa ser Até um candidato À presidência Algum acordo Do tipo Para poder mudar Essa realidade Do Ceará Onde as coisas Eram feitas E decididas Por poucos É A gente tem Que entender O torcedor E respeitar A opinião Mas deixa eu Lutar aqui Porque comigo Não tem isso Não Deixa eu ver Aqui Tem um torcedor Aqui Cadê meu Deus Céu Tiago C.S.C. Ele diz Que nada Para vocês Está bom Tiago Assim Eu acho Que você Está equivocado Respeitando O que você Está dizendo É um direito Se eu Achar isso Mas o Cleonardo Está dizendo Que está ruim Eu estou dizendo Que está ruim Meu amigo Está realmente Ouvindo Escutando O que nós Estamos falando Aqui Eu não lembro De eu ter dito Muito pelo contrário Eu fiz Foi dizer Agora Que eu estava Querendo acreditar Que a coisa Iria ter outro rumo Por conta Da forma Firme Que é Hoje O nosso Departamento De futebol Mas tudo bem É um direito Bom Aproveitar aqui E pedir O Cleonardo A galera Para dar um like Peça aí Estou cansado De pedir Eu acho Que a galera Que ouvi Sua voz Peça aí Peça Olá galera Quem estiver gostando Aperta aí o joinha Para poder Fazer que nem os outros Fortalecer o trabalho Do Ayrton Do programa do Ayrton Programa meu não Programa nosso Se fosse só eu Se fosse meu Era só eu Olha meu rapaz O Ayrton O Recalde O Recalde Ele tem uma coisa Interessante Ele não é Centroavante Recalde Jorge Recalde Não é centroavante Tem um site De estatística Muito bom Que chama O Gol Nesse site De estatística Dá o Recalde Como segundo Atacante Você não exige De um segundo Atacante A profusão De gols Que você quer De um centroavante Eu acho que Ninguém cobra De um segundo Atacante Que ele faça 20 gols Em uma temporada A pessoa cobra Muito mais dele É assistência Mas você cobra Isso no centroavante Então o Recalde Não está sendo Contratado Recalde Não é visto Pela torcida Pela imprensa Por ninguém Como um centroavante Que é aquilo que nós Sonhamos Há tantos anos Desde a saída De Arthur Cabral Não é essa função Do Recalde Ele é um Meia atacante Que se adaptou A função De segundo Atacante E tem feito Muitos gols Para quem é Meia Ou segundo Atacante Em 2023 Em 46 jogos Ele fez Oito gols E três assistências Basicamente A cada quatro jogos Ele faz um gol Ou ele tem Uma assistência Isso em 2023 Em 2022 Pelo Olimpia Número parecido 37 partidas Cinco gols E três assistências Muito bom Para quem é Meia Ou para quem é Segundo atacante Em 2021 Em 41 jogos Dez gols E três assistências É excepcional Se ele mantiver Esse nível Ele vai cair Nos braços Da torcida Vai ser considerado Um segundo Vina Nessa década Atual No ano de 2020 Em 26 jogos Ele fez Dezoito gols Em 2019 Pelo Libertar Em 24 jogos Oito gols E nove assistências Os números Desse rapaz São muito bons Os números Pode ser que ele Venha aqui Como dizia Sérgio Pinheiro Ele venha com o marcado Na mão Para quebrar a bola Mas se ele repetir Essa média Dos últimos cinco anos Eu não tenho dúvida Que ele vai fazer Um excelente ano Com a camisa do Ceará Se ele repetir Os números Pode ser que ele Não enche os olhos Jogando bola Ah, não tem técnica Apurada Mas os números Se ele repetir Esses números Irá nos agradar Se você Torcedor do Ceará Procurar um jogador Do Ceará Que fez dez gols No ano de 2023 Vai ter dificuldade De encontrar Os atacantes do Ceará Qual foi que fez dez gols Esse ano de 2023 No Ceará Não tem Então eu penso Que é uma contratação Que tem um norte Que tem um sentido Tem uma lógica Em você apostar Nessa contratação Porque principalmente Não é uma coisa absurda Não está gastando dinheiro Além daquilo que você Pode mesurar Ah, o Ceará Contratou um jogador Vai pagar seiscentos mil reais Por mês Aí eu diria É pesado Esse jogador aí Tem que jogar muita bola Mas um cara Que vai ganhar Um pouco a mais Do que o Nicolas Rapaz, eu acho Que é uma contratação Válida Eu penso que acertaram Eu acho que assistiram Procuraram Eu nunca tinha ouvido Falar nesse jogador Nesse rapaz Rapaz de 31 anos Eu espero que ele tenha Todo o sucesso Do universo Aqui jogando Com a camisa do Ceará É porque as coisas Estão tão diferentes Inclusive no futebol Que o jogador hoje É isso aí O cara diz assim Se você for olhar aí No site do Go Ou no outro qualquer Que faz esses levantamentos Que não é Dificilmente você vai encontrar Um jogador Que ele diga assim Esse é meia Ou esse é atacante Ou esse é cabeça de atleta Hoje o jogador Pra se empregar Com mais facilidade Ele sempre coloca Que joga Em mais boa função Então é isso Aí você que não conhece O atleta Fica até É com dificuldade De avaliar Porque você vai Pro gol.com É gol.com É Eu conheço Eu conheço Eu sempre pesquiso Por lá também É o gol O gol Aí você acaba Aqui dizendo Peraí O cara realmente É meio O cara realmente É atacante Porque ele sempre Dá uma Dupla função Mas Leonardo É O Tem um torcedor Aqui O Ed Gleit Tá perguntando Boa noite Na minha unida Opinão O João Paulo Levou ao fechar Com o Vag A Nassim Para 24 O Nassim Não é técnico Para comandar O Ceará Vocês concordam? Responda ele O Ed Gleit Rapaz É difícil Porque o Ceará Sempre foi uma máquina De triturar treinador O Ceará Nos últimos 10 anos O Ceará É uma máquina De destruir reputação De treinador de futebol Wagner Mancini Com todas as limitações dele Eu também não teria renovado Mas permaneceu Eu acho que não é de todo errado Se você olhar Teve sucesso Com o time do América Mineiro Wagner Mancini Conseguiu fazer O que o Ceará Nunca fez na história dele Foi colocar o América Mineiro No Libertadores da América Então eu acho que esse rapaz Tem alguma competência Quando seria o ideal Talvez não Não seria o ideal Mas foi contratado No ano passado E já tinha firmado O contrato para esse ano Eu acho que está Na casa do sem jeito Então é torcer Que tenha sucesso Que ele entre em uma boa fase Como ele já teve outros Inclusive treinando o Ceará No ano de 2010 Ou 2011 Eu não acho que 2011 Wagner Mancini Ele saiu o ano Da queda do Ceará Pois é Mas o Ceará Fez umas boas partidas O Ceará conseguiu Boas vitórias Com o Wagner Mancini Naquele tempo Então eu acho que Há condições dele Fazer um bom trabalho Se o Ceará der uma mão de obra Qualificada para ele Bons jogadores Diferente do que aconteceu Em 2023 Mas aí também A diretoria Precisa ajudar o rapaz Como o Ayrton disse Uma época dessa O Ceará anunciou Seis contratações Se eu não estiver equivocado São poucas contratações Dispensou aí Duas dezenas de jogadores Então eu acho Que o time nosso Em 2023 Era um time fraco O Ceará precisa E no mínimo Por baixo De 10 a 12 Contratações Com Aspecto de titular O cara chegar aqui E colocar para titular É o cara chegar Como volante Que o Ceará hoje não tem Só tem o Richardson E dizer assim O Ceará contratou Dois volantes E os dois volantes São melhores do que o Richardson É isso que o Ceará precisa O Ceará precisa Contratar zagueiro E dizer O Luiz Otávio Vai ser reserva No ano de 2024 É isso que o Ceará precisa Lateral direito Só contratou um Lateral direito Lateral esquerdo Só tem o Paulo Vitor Até agora O lateral esquerdo Então tem muita coisa Ainda a ser feita Se for confiar No que ficou Com essas contratações aqui Fica ruim Qualquer treinador Encaixar nesse time aí Mas Aquilo que a gente Vem falando aqui Quando você escuta Nícolas 170 mil Alguém disse Que Carlos Henrique Salve engano Que o Richard Eu prefiro Nem acreditar Nisso aí Mas também Eu duvido não Mas Nós passamos O ano inteiro Para não dizer Os outros anos Chiando Reclamando Com toda certeza Nós Tínhamos razão Porque olha Aqui o Ceará Trouxe jogador Ruim E o pior Pagando muito E pior Mais ainda Com o contrato Do longo Rapaz Isso é jogar Dinheiro Na lata Do lixo Cara Meu irmão O Richard Quando foi contratado Com todo respeito A história Olha É para o jogador Eu não vou dizer Que ele devia se mancar Não Eu vou dizer Por que que não Porque o cara Vai deixar De receber o salário Só que Ele foi otário E não tem mais Ninguém otário No mundo Ah eu já estou Com uma certa idade Eu estou vindo De uma lesão Ou não Sou mais aquele De outrora Sim Mas o time Quer me pagar 100 mil 150 Eu vou deixar De receber Quem é Que vai deixar Meu Deus do céu De ter um salário Verde Salário mínimo É mil Três e vinte Contas Tem muita gente Que vive com isso Aí o cara Vai deixar De receber 100 200 mil Claro Não Isso é O lado Do atleta Mas cara Do clube Como é que você Traz um Richardson E o programa Eu fico a vontade Para falar Porque o programa É títico Quem nos acompanha Sabe que E a verdade Que eu estou dizendo Até porque tem gravado Aqui no nosso canal Eu fui contra A volta do Richardson Como eu fui contra Do Saulo Mineiro Meu irmão Se eles tivessem bem O time do Japão Teria soltado Teria não Mas vai lá Que o senhor Trouxe Aí tem uma Bela história Poxa Faz um contrato Pagando pouco Aí você faz um contrato Não sei quanto tempo Pagando Dezenas e dezenas De milhares De reais Poxa Isso não existe Isso é uma Péssima gestão Então Temos que Contar falando Porque ainda tem Jogador nessa situação No caso Por exemplo Nós estamos debatendo Aqui Rechaz Mas Estamos torcendo demais E nós já falamos Inclusive hoje aqui Estamos acreditando Que com a chegada Do Haroldo Martins Do Haroldo Martins Que reformulou Aquilo ali Quer dizer Olha O departamento De futebol É o mais importante De um clube De massa Então se esse Departamento De futebol Funcionar E vamos torcer Que funcione Eu estou querendo Acreditar que sim Aí meu irmãozinho Do céu Aí leva tudo Tudo Por osmose Até os erros A fragilidade A incompetência Do presidente Do Ceará Vai ser Ofuscado Por quê? Porque a vitória Vai vir O resultado É bom Para o torcedor O torcedor Gosta de vibrar Na arquipacada Com as vitórias E aí vai ser Festa e alegria Então por isso mesmo É que eu estou Apostando as minhas fichas Nessa questão Aí que nós estamos Falando aqui Do Haroldo Agora Haroldo A gente se conhece Há muito tempo Participando de várias lutas Dentro do Ceará Penta campeonato Dentro de outras Tá? Quero muito bem a você Você sabe disso Agora Isso não vai fazer Com que Se tu errar O cacete Fique certo nisso Programa Vida Do Alvinegro É Ceará Segundo lugar É Ceará Terceiro lugar É Ceará Tá? Então Que essas contratações Que estão chegando E que até agora Estão sendo poucas Sim Que venham Para resolver Depois de Atenção Você talvez Não tenha ainda Acordado Meu amigo garoto No fato Que está Sobre os seus ombros Sabe o quê? Eu vou te alertar aqui Você está Ratificando Em cada entrevista Em cada microfone Na sua frente E isso Que não tem mais A história Do que indica Que passa Pelo Pelo critério De uns seis Oito ou dez Profissionais Lá dentro Então Então Não vai mais Caber Contratação Errada Não Porque não vai Ter desculpa Ah porque Eu não sabia Foi porque O Cleonardo Indicou Foi porque O Marcins Indicou Não Tem mais Então A sua responsabilidade Alô É muito grande O Danny O Danny Diz aqui Muito importante Para a gente Fechar essa história Do recalto Ele joga de medo Segundo atacante É o que eu vi Também sobre isso Tá E aí tem outros Assuntos aqui Cleonardo Nós já estamos com Vixe Maria Como passou rápido Macho velho Estamos com 54 minutos De programa Cleonardo Oito horas Já Oito horas Hein Oito horas Nós já vamos Para a parte Com o encerramento Aí Qual a sua opinião Sobre o percentual De 75% Para sócio Elegi o presidente Cleonardo Eu vou deixar você Emite a sua opinião Eu emito também Para encerrar o programa Que já está Em uma hora de programa Só dizer o seguinte Quem não assistiu O programa anterior Entra no canal Do YouTube Na Vida do Almeida Que assiste Que eu já fiz lá Uns 30 minutos Aproximadamente Um resumo Das principais Medidas Mudanças Desse estatura Então como não tem Tempo para repetir aqui Eu vou me pegar aqui Só nesse item Aqui De 75% Cleonardo Para o sócio Eleger Eu queria saber Se o Eduardo Entendeu Se eu tenho Uma boa dúvida Se eu quero Que eu explique Alguma coisa antes Mas eu acho Que o Cleonardo Deve ter assistido E deve ter lido Eu queria saber A opinião dele Depois eu dou A minha opinião Cleonardo Pronto Vamos lá Deixa eu tentar Aqui explicar Ver se eu explico Correto Para eles entenderem Aí 75% É o que é necessário Para eleger Digamos assim Um candidato Em primeiro turno Não passando ele Pelo conselho Quer dizer Se tem dois candidatos Ou três Disputando a eleição A, B e C Se a torcida Do Ceará Votar em peso Só se torcedor No candidato A E ele obtiver Mais de 75% Dos votos Está eleito presidente Não é isso aí? Sim Sem dúvida Caso Caso Não consigo Os 75% Os dois mais votados Vão para uma eleição É onde Quem vai decidir O futuro aí É o conselho deliberativo Concorda? 100% Pronto Talvez O que é que a gente acha? Perguntou a mim Mas serve para você Da minha pergunta Pronto Agora vamos lá O que a gente acha? Talvez Talvez Esse 75% Seja um número Muito Gigante Grande Aloprado Alguma coisa do tipo Algum sinônimo desse tipo Seja um número Um percentual muito grande Para você conseguir eleger uma pessoa 75% Talvez Quem sabe Uma emenda aí Durante O processo de tramitação Desse Novo Estatuto Ele possa diminuir Essa porcentagem Esse percentual Que eu creio que se caísse ali por volta de 60% Seria algo mais atrativo Mais interessante Para o torcedor do Ceará Mas de qualquer forma Eu penso que é uma grande evolução Em relação Ao que é o Ceará hoje Por exemplo Eu não tenho dúvida Que numa eleição Hoje Qualquer candidato Apoiado Pela situação Não conseguiria impedir A eleição De um outro candidato Em primeiro turno Por parte da torcida Essa é a impressão Que eu tenho Por favor Repita aí Esse seu pensamento A minha impressão É que hoje Se nós tivéssemos Uma eleição A oposição Porque se eu ficar aqui no chat Pedir desculpa Que é o Zanini Se eu ficar aqui no chat Eu vou acabar Que não Escutando bem O meu amigo Leonardo Pelo da minha opinião Vou parar aqui o chat E vou lhe ouvir Tranquilo Hoje Se hoje Acontecesse Nesses moldes Nesses termos Uma eleição Para presidente do Ceará A impressão Que eu tenho Ao conversar Com outros torcedores Do Ceará É que a oposição Conseguiria eleger Um candidato Em primeiro turno Isso para mim Já é uma possibilidade Excepcional Você conseguir mudar Uma realidade do clube Como o Ceará Onde hoje Você consegue Dar continuidade Nas gestões Só com aquela Cooptação Digamos assim Do conselho deliberativo Então eu acho Que isso já é Um grande passo Pode melhorar? Pode Como é que melhoraria Para mim? Reduzindo esse percentual Talvez esse percentual De 75% Seja um percentual Elevado Talvez seja elevado Eu creio Que se reduzisse Ficaria ainda melhor Para o sócio-torcedor E transformaria O clube Em algo bem mais Democrático Do que é hoje Eu acho Que isso é uma evolução Eu espero Que isso passe Pelo menos Da forma como está E que pode ser Aperfeiçoado Claro que pode ser Aperfeiçoado O que nós queremos É isso Nós queremos Um clube democrático Que a torcida Possa escolher O seu representante É isso que nós precisamos E somente dessa forma A gente pode mudar O continuismo Que é o Ceará Na última década Nos últimos 10 anos O Ceará Sempre o presidente Que saiu Colocou quem ele queria Que fosse o novo presidente Aconteceu isso Com o Evandro Aconteceu com o Robson Aconteceu com o João Paulo Então se a gente Quer mudar essa realidade Tem que ser por esse caminho O melhor caminho é o voto Talvez pudesse diminuir Esse percentual Eu sou o favorável Se eu o conselheiro fosse Eu iria propor uma emenda Para poder reduzir Esse percentual Aí vai conseguir? Não sei Mas o que não pode É passar desses 75% Porque eu penso Que para a torcida do Ceará Os 75% É algo alcançável Para mudar a realidade Do clube Então, perfeito O seu pensamento Está perfeito E eu concordo Praticamente com tudo A não ser com O que você disse aí E aí nós estamos Trabalhando aqui também Com conjecturas Ninguém tem essa certeza Quando você diz Que acha que É possível A torcida Atingir Sei lá Um nome qualquer O Antônio José da Silva Pereira Ele é benquista Pela torcida Ele é um nome O outro é Sei lá O próprio João Paulo Que é esse candidato Hipótese Que eu estou falando aqui Sobre hipótese Você acha que a torcida Por gostar Do Antônio José Pereira Da Silva Tem a condição De atingir Esse 75% Na minha opinião Não Tá Na minha opinião A preço de hoje A preço de hoje É impossível Impossível Eu conheci um pouquinho Os bastidores Eu diria que é Impossível Qualquer nome Hoje Atingir 75% Atenção A última eleição Foi muito mais De 75% João Paulo Conta Pedro Gabriel Só o Leonardo E torcida de Ceará A realidade Do clube Hoje Principalmente Do Conselho Deliberativo É totalmente Diferente De um ano atrás De dez meses atrás Dez meses atrás O Leonardo Existia sabe o que A turma Evanda A turma do Robson E outros grupinhos lá Todos contra Apenas um grupo Era um pequeno grupo Que eu faço parte Desse pequeno grupo Tá Trinta votos Quarenta votos Que era o nosso O nosso tamanho Do nosso grupo De conselheiros Era somente nós Contra Todo o Conselho Deliberativo Então Toda Toda Propositura Tudo que nós Tentávamos Todo requerimento Nós éramos Engolidos Leonardo Pela Maciça maioria Então Há um ano atrás Facilmente Um candidato Da situação Tirava 90% Leonardo Hoje Você sabe por que Que hoje não tira mais? Nem o João Aí estou Tá ouvindo? Mas isso Isso dentro Do conselho Mas eu falo Dentro da torcida O sócio torcedor Votando Entendeu? O conselho Não O conselho O conselho O que vai acontecer Muito provavelmente Ainda vou dizer A torcida vai escolher um E o conselho Vai eleger outro Vou apostar No como acontece isso O conselho Não vai fazer O que a torcida quer A torcida vai colocar um Em primeiro lugar O cara não vai conseguir Os 75% O segundo colocado O terceiro No caso Sei lá O segundo colocado O conselho vai eleger Por quê? Porque o conselho Pensa diferente Da torcida A lógica diz isso aí E eu gosto da lógica Eu só discordo Que nem a torcida Eu estava explicando O conselho Mas eu diria Para você Que nem a torcida Consegue botar 75% dos votos Em um candidato Sabe por quê? É um número muito elevado É um número elevado Por isso que eu sou favorável Por isso que eu sou favorável Para dar uma emenda Para reduzir esse valor Isso Então, Cleodio A minha opinião É a minha Eu estou continuando aqui Nem a torcida Sabe por quê Que não é leste Com 75%? Porque o Ceará Inclusive a torcida Hoje Tem os seus chefes Tem os seus líderes Cleonardo Não tem o torcedor Por exemplo Você Não é conselheiro Mas é sócio-torcedor Você não segue ninguém Você segue a sua consciência Você Através da sua honestidade Do que você entende Ser melhor para o clube Você vai lá E vai votar no cara Você como sócio-torcedor Mas não se engane não Por exemplo Cleonardo Você discorda de mim Que desse Sei lá Desse universo Eu vou chutar aqui Mil É Mil É o colégio eleitoral De mil Alguinete Me botando 350 conselheiros E 650 Conselheiros Então atenção Os nossos votados Estão aprovando Tem que ter Três anos E me interrompe Isso é importante Estão trabalhando com isso Estão chutando aqui Mil no total 650 sócios Torcedores Com 350 conselheiros Certamente Cleonardo Desses 650 Sócios Torcedores Tem muita gente Que segue Líderes Como por exemplo Das organizadas Com certeza Tem um grande universo Daí E das organizadas E as organizadas Elas vão ter O líder Delas Elas vão estar ligadas A alguém A algum Candidato Então E aí eu estou Conjecturando O cara vai O Pedro Aí o cara vai A torcida Alcanzada Vai votar no Pedro Mas não vai ser Sustentos Para dar 70% Porque vai ter Outra parte Do sócio Torcedor Que não vai Deixar chegar Nesse nível De 75% Agora Numa coisa Nós concordamos 100% Provavelmente Vai para o segundo Provavelmente É praticamente Certeza E para o segundo Tudo E o candidato Eleito Será O 2% E aí Para mim É um pecado Para mim Aí é um pecado Na verdade São dois pecado Com o código Que não deveria Ser 75% Não deveria Deveria ser Bem menor Dá para ser eleito No primeiro turno E no segundo turno O sócio Tinha que participar Também Dessa eleição O sócio Torcedor Tinha que participar Porque se nós Dois aqui Estivemos com a razão E que vai para o segundo turno Aí vem a questão O que é que adiantou O sócio Torcedor Concorda Nada É igual a Rainha É igual a Rainha Elizabeth Tem o poder Mas não manda em nada Como é que pode Tem só a poupa Aí o Cleonardo É sócio torcedor Votou no Antônio José Pereira da Silva Aí o Antônio José Pereira da Silva Foi no segundo turno Com o João Paulo Estou chutando aqui Mas aí o Cleonardo Começou aos torcedores Ele não vai votar No segundo turno Aí quem vai votar É só o conselheiro Quer dizer Voltou Aí está com a zero Então são essas coisinhas aí Agora eu entendo O lado dos meninos Da comissão Porque o Cleonardo Você não imagina Os obstáculos Você não imagina Que para eles chegar E dizer assim Rapaz Pelo menos vai ter isso aqui Eles enfrentaram Seríssimas barreiras A expressão é essa mesmo É pelo menos Eu penso que pelo menos É um avanço Se ficar como está O ideal É diminuir esse percentual O ideal O ideal é o mesmo Porque aí você daria mais peso Para o torcedor Mas aí não depende da gente Vai passar por uma votação E você sabe mais do que eu Do que são briga de vaidades Briga de poderes Manutenção de poderes É muita coisa Então é complicado É difícil Se for aprovado Desta forma Já é admirável Para mim Sinceramente Porque pelo que eu ouvi Ao longo desses últimos anos Nem isso aí Iria passar Nem isso aí É um número elevado Muito elevado Claro que não é até A favor de que? Um número bem menor Vamos lá Não querem botar 50% Mais um não É um percentual Não querem botar 50% Mais um não Do torcedor Mas diminua Pelo menos para 60% 55% Alguma coisa do tipo Eu acho que esse seria o ideal Para você valorizar O torcedor Perfeito Você sabe o que é que eu acho Que poderia ser feito E aí Eu já disse isso Para alguns amigos No privado Começando Mas talvez Eu nem devia dizer Aqui no ar Não, mas eu vou dizer Deu vontade de dizer Eu vou dizer Tu sabe qual seria Talvez um caminho Menos tortuoso Para nós botarmos Eu digo nós E aí eu já estou me tirando Como conselheiro Eu estou dizendo Só os torcedores Botar quem ele acha Que é o melhor nome Sabe o que é o Cleonardo? Meu irmão Várias chapas Cleonardo Várias chapas Ter 3, 4, 5 chapas Inclusive Como o próprio Na vida do André Que você não está defendendo Porque aí Vamos de novo aqui Chutar O João Paulo Vai querer se reeleger Aí vem outro nome Do outro grupinho ali Vem outro nome Do outro grupinho ali Mas aí pode partir Também para a disputa Sei lá 2, 3 nomes De torcedores Mais populares Claro que tem que ser Conselheiro 5 Mas que tenha Mais respaldo Da torcida O que vai acontecer Cleonardo? 4 chapas Cleonardo De repente A torcida Escolheu 2 Vamos dizer assim Não é muito Do lado da situação Então Como os 2 Mais voltados Irão para o segundo turno De repente Vão dois nomes Que mesmo Só os torcedores Não podendo escolher No segundo turno Mas aí O conselho da liberativa Vai se obrigar A votar No dos dois E aí Acaba sendo O nome escolhido Pela torcida Entendeu? Esse É Tem essa possibilidade Também Porque No caso Seria antipatia Contra digamos assim Contra aquele que estaria No poder Ninguém iria Votar nele Então ele Automaticamente Estaria Excluído Do processo No segundo turno Já seria Um ganho Mas também Tem a questão De você Fracionar muito E não conseguir Nem alcançar Nada perto Desse 75% E voltar Aquele problema Do conselho Então é um problema Complexo Para todo problema Complexo Sempre existe Uma solução Simples E errada É assim que dizem? Então é difícil Não é simples Mas eu acho Que já é uma evolução Já deu mais um espaço Para o torcedor Vi também Que o torcedor O sócio-torcedor Poderia adquirir O título de sócio-proprietário Com desconto Até um pouco agradável Esse desconto Que poderia também Ser ampliado Esse desconto Eu acho que é outra propositura Para poder aumentar Esse espaço A mostrar Esse universo De conselheiros Eu acho que deveria Socializar Democratizar também O acesso Ao título de sócio-proprietário Para que outros Sócios-torcedores Também possam Se tornar sócio-proprietário E dentro daquele período Estabelecido Passarem a ser Considerados também Conselheiros do clube Eu acho que isso é Uma outra alternativa Para a gente também Dar uma quebrada Nesse domínio Que hoje existe Sobre o conselho Deliberativo do Ceará Quanto maior o número De conselheiros Mais difícil é você Controlar Esse público De conselheiros Por isso que eu acho Que é necessário Que o Ceará Também aumente O número de conselheiros Ou de sócio-proprietários Que ele possui Um exemplo claro disso Aconteceu recentemente Com o Corinthians Onde a oposição Conseguiu eleger Um novo Presidente Lá no Corinthians O grupo do André Sanz Que já estava no poder Há muitos anos Perdeu Só que lá É um número Muito grande De sócios De conselheiros Que podem ter acesso A oportunidade De votar Eu acho que também Isso seria uma medida Muito importante E relevante Assim como O torcedor Votar É importante E eu entendo Que deva diminuir Esse percentual Eu também penso Que é tão importante Quanto socializar Ou oportunizar A chance De que muitos Outros torcedores Também sejam Sócio-proprietário Do Ceará E passem a ser Conselheiros Olha Essa história Do anteprojeto Eu estou gostando Sabe por que Eu estou gostando? Porque o torcedor Está se interessando E eu comecei O programa anterior No domingo da semana Dizendo isso Torcedor Entra no site Baixa o arquivo Começa a conhecer O estatuto É importante A participação Então Infelizmente Nós já estamos Aqui com hora e dez De programa E as perguntas Agora que eu estou vendo Que estão chovendo aqui Não concordo Com o percentual Porque se não atingir Vai ter segundo turno E o conselheiro Vai votar em quem eles quiserem Rubens É justamente isso Que nós dissemos aqui Quem não tiver assistido O programa Eu vou fazer Eu já falei Do programa anterior Mais de meia hora Explicando muito detalhe Só para os 75% Mas já batemos Um papinho agora aqui E se for preciso Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar já A partir do primeiro Minuto do programa Para o torcedor Fazer pergunta Fazer pergunta Para eu ir esclarecendo E só para encerrar Aqui para a gente ir embora Eu não posso deixar Dessa Que meu amigo Poderoso Rosão Quem não foi inscrito Aqui no canal Do Poderoso Rosão Meu amigo Selva Vai lá e se inscreve Tem muito Ótimo conteúdo Quando a gente Se apresenta Dia 12 de janeiro Com apenas 19 jogadores O que vocês acham disso? Ô Selva Nós até falamos Alguma coisa Sobre isso Já no começo do programa Mas eu queria Pegar as considerações Sinais do Leonardo E eu queria Que ele focasse Nessa resposta Aqui Para o meu amigo Selva Cabal Rapaz Não dá para bater Nenhum racha Com 19 jogadores Tem dois goleiros Ou três Como é que bate o racha Isso? Então Tem que contratar E tem que contratar Qualidade Não pode acontecer O que aconteceu Esse ano Que tinha 38 jogadores Aí você bota 22 para jogar E os outros 20 Ficam fazendo o que? Não tem condição É jogar dinheiro no lixo Então eu espero Que o Ceará O próprio Mancini já disse Que espera trabalhar Com o número próximo A 27 jogadores Então aí eu acho Que o Ceará Dá para contratar Ou vai ter que contratar Pelo menos Mais oito jogadores Considerando Que o presidente Do Ceará E outros diretores Já falaram Que esperam começar A temporada Com 80% Do elenco formado Então eu imagino Que o Ceará Deva começar Esse início Da temporada Anunciando mais Quatro ou cinco Contratações Para poder ter ali Um elenco De 23 24 jogadores Para depois Durante o decorrer Da temporada Serem agregados Mais três jogadores Importante Ressaltar Que o Ceará Só vai poder Contratar Até março Uma data específica De março Que eu não sei decorar Da data de março Que é quando Fecha a janela Então o Ceará Vai disputar A Copa do Nordeste Vai começar Campeonato Brasileiro Da Série B Com esse elenco De início de ano Não tem contratação Chegando Como acontecia Anteriormente Não A não ser que venha Sem contrato O jogador Rompeu o vínculo Com algum clube Está livre Desimpedido Aí pode Contratar Então eu imagino Que o Ceará Deva Agora no início Do ano Anunciar Mais umas Quatro Ou cinco Contratações Para poder Ter um número Mínimo De jogadores Para poder Fazer parte do elenco Se o Ceará Esporte de Tua Tivesse começado A contactar Desde muito Tempo Atrás Aí hoje Nós já estaríamos Com o nosso elenco De vinte Vinte e cinco Jogadores Que é o que nós precisamos Vinte e cinco Profissionais Mais três Quatro Cinco A base Trinta jogadores Agora infelizmente O Ceará perdeu muito tempo Eu entendo O lado do Arou Que é o diretor De futebol Eu sei que O empresário Fica naquela Dizendo assim Ah vou esperar Aqui mais um pouquinho Ver se você está Fazendo leilão Mas Leonardo A gente vai embora Mas aqui Todo mundo aqui É igual Todo mundo é querido E agradeço demais A audiência Mas esse aqui O doutor Hernando Chor Sobre o que eu conheço Gente boa Que é muito bem É uma honra Ter ele aqui conosco Ele diz assim Caríssimos aí Com o Martins e Clonada A minuta do novo Estatuto do clube Não pode ser aprovada De afogadilho É preciso analisar A perfeita Ezequibilidade De várias inovações Doutor Hernando O senhor é um Baito de um juízo Baito de um alvineiro E etc E tem o meu respeito Sempre Porque o senhor É das antigas Mas assim Essa minuta Como o senhor sabe E o doutor Barreto E o trâmite É o que O doutor Barreto Vai Pelo que eu ouvi falar No início de janeiro Ele vai explicar Para cada conselheiro Vai dar um tempo Para que as emendas Sejam feitas E aí obviamente Que sim Ele vai dar o prazo Ele vai dar o prazo Que ele achar Que é o ideal Para que cada um diga Se não Eu não quero Esse percentual de 75% Eu quero me juntar Com mais E eu quero baixar Para 50% Quero baixar Para 55% Quero baixar Para um exame Que eu estou dando Só os torcedores Voltar Só os torcedores Voltar A remuneração No dirigente Dentre outros E 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 outros Doutor Hernando Eu como torcedor do Ceará Como conselheiro do Ceará Eu queria ver isso O mais rápido possível Sabe doutor Até porque Já tem vários meses Que os meninos E os 11 membros Analisaram Debateram Discutiram Houve bate-boca E chegaram Esse ponto Então agora Agora vamos seguir o trâmite Doutor Barreto vai dizer Rapaz, vocês estão Vamos ter uma semana Vão ter 10 dias Vão ter 15 dias Para a emenda E com certeza Espero eu Espero eu Que daqui a 30, 40, 50 dias Já esteja na plenária Para aprovação ou não Dessa minuta Com ou sem emendas Pelo menos É o que eu torço Como conselheiro do grupo Como torcedor do Ceará Para que doutor Hernando? Para que nós nos foquemos Apenas no time De futebol Porque Falar no anteprojeto Dessa minuta É importante Sim Nosso Nosso estatuto Tem muitas ameaçções Mas Eu confesso A todos Que estão me assistindo Agora Que eu Às vezes Vejo Apenas reuni Do conselho Deliberativo Que eu vejo Todo mundo Falando sobre tudo Eu já digo Desde a época Do Aragão Na época Do Aervando E agora Na época Do Dr. Barreto Mas eu vejo Todo mundo É que fala sobre isso Sobre aquilo Mas sobre um time Após o que me preocupa Na verdade É o time Eu sou torcedor De time De futebol Claro que Essas questões Não são Que são importantes Mas eu quero Que nós resolvamos Isso logo Que é justamente Para nós estarmos Debatendo Sobre um time Após Esse aqui é bom Esse aqui Vamos fazer uma Contratação Eu quero agradecer A todo mundo Uma hora e 18 minutos Uma hora e 18 minutos Leonardo Meu irmão Se nós não nos falarmos Mais até o dia 31 Um baita de um final de ano Para você Para a sua família Fiquem com Deus Desejo a você A todo mundo Que está nos acompanhando aqui Um feliz ano novo Com muita paz Muita saúde Com o papai do céu No coração Que todo mundo tenha sucesso Fica com Deus Um abraço Felicidade para todo mundo Que acompanha a gente No chat Todo mundo muito respeitoso Um bate-papo Aqui hoje No chat De alto nível Pessoal bem esclarecido Pessoal escrevendo bem Então felicidade Deus abençoe a todos Um 2024 melhor Para todo alvinegro Legal, legal, legal E vamos ver o seguinte O programa Vida do Alvinegro Para quem está chegando agora Normalmente é o que? Segunda, quarta, sexta Às dezenove horas Mas eu já me comprometi Queria ficar fazendo Quase que todo dia Durante o amanhã Ou a tarde Na hora que o trabalho Permitir Então como amanhã Ainda é sábado Tem um sábado e domingo Quem sabe Se amanhã Eu não faço Um programa Assim se adicionava Falando do quadro Curiosidades Anque Início do futebol Obrigado de coração A todo mundo Quem não foi inscrito No canal Aproveita e se inscreve Agora Se não for inscrito No canal Se inscreva Minha joia E faço o seguinte Vamos combinar aqui Um dia Para nós batermos Um papo aqui ao vivo Será um prazer Tê-lo aqui Na nossa bancada Ao vivo Conversando Com a torcida Obrigado a todos Obrigado a todos Para cima deles Rosão Obrigado a todos Obrigado a todos Obrigado a todos